Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Já não faço um vídeo há muito tempo, talvez há três meses que já não coloco um vídeo. Tenho tido uns problemas de entrar no meu scrap room e não aguentar com os cheiros do papel, da tinta, das colas. Chego às nove da noite, só me apetece ir para a cama dormir. Estou muito cansada. Tenho tido fraquezas por causa dos enjôos, não comia. Sim, esses são todos os sintomas de quem está grávida. Mas eu agora estou muito melhor. Já não tenho os enjôos. Já os cheiros não me incomodam no meu scrap room. Tive muita saudade de entrar no meu scrap room, vamos dizer que sim. Quando começaram com os enjôos dos cheiros aqui no meu quarto, não tive tempo de sequer fazer os vídeos de projetos que eu já tinha feito. Por isso, os projetos que eu vou mostrar agora são projetos que eu já fiz há mais de três meses atrás para a I'm Roses que eu nem sequer cheguei a fazer vídeos deles. Por isso, vou fazer agora os vídeos que já ficam aí e depois para as novidades. É ver nos vídeos seguintes que eu já fiz alguns projetos novos que eu também gostaria de vos mostrar. O primeiro projeto que eu tenho para vocês é, então, uma moldura que eu fiz, um layout que foi para o desafio da I'm Roses para utilizar os lírios. É uma novidade que a I'm Roses tinha, que eram os lírios, ou seja, as lilies e fiz o SEMA de verão juntamente com as lilies. Então, aqui, basicamente, o que eu faço normalmente, eu faço o layout e depois vou a uma loja para enquadrar, não encaixar aqui com um quadro bastante bonito. Mas isso começou a ser tão dispendioso, tão dispendioso, é que cada quadro me custava 15 euros a fazer. E então, no final do ano, depois de tantos layouts que eu fiz, comecei a pensar e disse, bem, eu tenho que começar a fazer as minhas próprias molduras. E este foi a primeira moldura que eu tentei. É um bocadinho grande, não gostei muito do resultado, mas como foi o meu primeiro deixei de estar como ele está, porque ele é bastante grande aqui, ele tem cerca de... cerca de... cerca de 5 centímetros, ok, de altura. Achei muito alto. E o problema é que quando eu coloco isto na parede faz bastante sombra, como vocês estão aqui a ver, já a luz que vem deste lado, que está a fazer aqui bastante sombra. E tapa bastante a minha imagem. Por isso, o próximo layout que eu fiz, já fiz uma moldura mais pequenina, mas este eu deixei estar como estava. E... creio que não ficou assim tão mal, também coloquei numa parte da casa que a luz viesse de frente e não dos lados. Então, para este... para este layout, o que é que eu fiz? Utilizei os papeis de We Are Memory Keepers, ok? Uma coleção bastante... bastante verão. Este aqui tem um surfista lá no fundo. Não sei se conseguem ver. Não. Mas tem surfista, tem tons de azuis. Depois, com outros... até outros papeis, fui cortando assim uns... uns pedaços de papel e fui colocando para fazer as camadas. Uma fotografia que eu imprimi, tags... Aqui o desafio também foi utilizar o papel... aquele papel transparente, agora não me recordo do nome, mas eu uso... eu depois coloco aí embaixo que papel é este. Aqui o que simplesmente passei pelo meu Big Shot com o Embossing Folder e ficou bastante... com efeito bastante giro. Tenho aqui outro que também... este sai... Ok? Que não devia sair, devia estar ali preso. Mas só para ver um bocadinho do ticket que está lá embaixo, ok? Este aqui passei pelo cortador da X-Cut, ok? Tenho aqui umas conchitas ali de baixo, lá dentro. Eu arranjei uma compressa para fazer tipo... para agarrar as... as minhas conchitas todas e depois coloquei uma data de conchitas ali de baixo. E depois uns lírios. Este aqui é branco e um lírio em tons de bordão. Aqui tenho um ticket que foi feito para a troca... que eu fiz uma troca de tickets na Paper Strappers. Aqui mais um ticket de uma meninazinha. Depois aqui mais um daqueles papéis transparentes. Depois aqui da coleção... da coleção da Paper Mania. Como é que se chama a coleção? Eu depois escolhi a ver porque já não me lembro da coleção. Já foi há tanto tempo. Aqui embaixo coloquei uma rede de... uma rede, não uma... isto como é que se chama? Aquele gradimento de madeira. Achei-me muito giro com mais umas conchinhas. Depois na minha moldura aqui à volta. Além de ter pintado a moldura em tons de... um cremezinho um amarelo suave. Coloquei também da mesma coleção do Leom & Merkipas que é o papel que utilizei em baixo. Coloquei aqui à volta. Utilizei o meu furador. Este aqui que é também do Leom & Merkipas. E que é success. E que é success. Furei. Vou fazer uma borda também só para ver um bocadinho do amarelo que eu tenho por baixo. Isto só feito com um cantão prensado. Ok? E depois mais umas flores. Estas aqui eram flores brancas. Eu não tinha recebido nenhuma flor de cor que desse bem com o verão. Como a minha foto era verão eu estou aqui na Praia ou em Sagres precisei de umas flores com tons de verão. Então agarrei nas branquinhas e pintei-as com amarelo e laranja. E o amarelo e laranja que eu utilizei se não me engano foram estas. A Dilusion tem o Lemon Zest e o Orange Squeezed Orange foram estes dois que eu utilizei para pintar as minhas flores. Ok? Ficaram muito bem. Tente a pintar só a parte de dentro em amarelo e depois a parte de fora com o laranja para ficar assim dois tons. uma florzita e dois tons. Depois a mesma coisa tenho aqui a mesma compressasita e mais conchas. Aqui no cantinho tenho um cesto de Dime Roses com umas conchitas muito pequenininhas lá dentro. Estas conchas são uns búzios. Mas lá dentro e acho que ficou uma moldura bastante gira. Ela já está na minha parede há três meses. Fica muito bem lá. Gosto muito de como é que isto como é que ele ficou. Portanto, esse foi o meu projeto para o desafio já há muito tempo na Amarelo que só estou a mostrar agora. Espero que vocês gostaram e para o próximo vídeo mostro um próximo layout que eu fiz. Até já!